Olá pessoal, eu me chamo Wilson Sirio, eu sou gestor de carreiras e também certificado pela Anbima para falar sobre produtos de aplicação financeira. E o tema do nosso vídeo hoje será ações. O mercado de ações está muito ligado ao cotidiano das pessoas porque todo o jornalismo econômico hoje fala sobre bolsa de valores e fala o Bovespa abriu com tantos, fechou com tantos pontos, isso, isso e aquilo. E essas informações às vezes confundem um pouco as pessoas. Por quê? Porque o número de pessoas físicas entrando no mercado de ações no Brasil está crescente. Para isso nós convidamos Felipe Teixeira, que é um especialista de mercado, que trabalha através do Wisser Research, uma empresa que dá uma consultoria muito forte nessa área e ele vai compartilhar os seus conhecimentos conosco. Espero que você goste, mas lembre-se, renda variável é mercado de risco. Tome cuidado, procure adquirir conhecimento e muita orientação. Espero que você goste do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, Wilson Sirio. Quando você escuta no noticiário econômico da televisão que a bolsa de valores fechou em baixa de 1,66 a 94.377 pontos, tendo o total negociado em torno de 26 bilhões de reais, o que você entende de tudo isso? Você entende, fica confuso, entende mais ou menos, ou não entende absolutamente nada? Por isso, hoje nós convidamos Felipe Teixeira da Wisser Research, que tem feito um trabalho muito interessante junto ao segmento de investidores individuais, no sentido de clarificar e desmistificar o mito bolsa de valores. Felipe, seja bem-vindo e você poderia começar o nosso bate-papo esclarecendo as minhas primeiras informações. Olá, Wilson, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa entrevista contigo para a gente falar dessa que é uma das nossas paixões com o mercado financeiro. Você tem razão, muitas vezes as pessoas ouvem a informação, mas elas não conseguem assimilar muito bem o que está sendo dito ali. O Ibovespa, na verdade, é uma carteira teórica das empresas mais movimentadas dentro da bolsa. Das 300 e tantas empresas que a gente tem na bolsa, cerca de 60, 60 e poucas empresas movimentam 80% do volume financeiro dentro da bolsa. E essas empresas mais representativas compõem essa carteira teórica, então, que a gente chama de Ibovespa. Quando a gente fala em termos de pontuação, passou de 99 mil para 102 mil, a gente está querendo dizer o seguinte, se a gente fosse comprar os ativos dessa carteira teórica, na proporção em que eles integram o índice, a gente precisaria, então, de 102 mil, 103 mil reais, 98 mil reais para fazer a compra, então, desses ativos para montar, para replicar essa carteira teórica na nossa carteira, na nossa alocação de investimentos. Então, você pode sempre pensar que cada ponto do Ibovespa corresponde a um real, assim fica mais fácil de entender. Quando a gente dá o volume diário de negociações, também, é o quanto de volume financeiro foi negociado no dia desses ativos que compõem o Ibovespa. Então, traduzindo melhor aí a manchete que a gente dá, né, que a gente está querendo dizer, é isso. Felipe, as pessoas, em grande parte, são conservadoras em termos de investimento. Qual é o perfil hoje das pessoas que investem em Bolsa de Valores? É muito interessante a gente que a gente saiba esse perfil. Bom, a gente escuta há muitos anos já, né, Wilson, que o brasileiro, ele é conservador nos seus investimentos, mas eu te diria, assim, que eu não confio totalmente nessa premissa, tá? Porque eu acho que ela é muito mais relacionada à resposta anterior, né, a gente tinha a Selic a 14 e 25 ao ano, por mais que a gente também tinha uma inflação de 10 dígitos, perdão, muitas pessoas não conseguem fazer essa diferenciação, né? Se eu tenho uma Selic a 14 e uma inflação a 10, na verdade eu estou ganhando 4, né, de juros real. Muitas pessoas não faziam essa conta e achavam que, não, eu estou ganhando mais de 1% ao mês, vou ficar aqui na renda fixa. E isso se confundia muito com um perfil conservador. Quando eu não ia entender, na verdade era uma questão de custo de oportunidade mesmo, né? Para que eu ia tomar um risco indo para a Bolsa, que era um investimento que a maioria das pessoas ainda não conhece, não está habituada, a Bolsa ainda é novidade para a maioria das pessoas. Então era mais confortável aquela conversa com o gerente do banco, né, que já te atende há muito tempo no banco, e quando tinha essa oportunidade de se ganhar 1%, entre aspas, né, ao ano, as pessoas achavam isso que estava ok, né, estava bom, atendia as expectativas delas, e por isso, por muito tempo, a gente não conseguia passar daqui no milhão de CPFs na Bolsa, né? Eu diria que hoje o perfil, ele é muito mais de pessoas novatas, né, a gente vê muito marinheiro de primeira viagem na Bolsa, e o perfil, acho que de aprendiz, né, mas eu não trabalho mais com essa questão do risco, não, porque para mim ficou muito claro que a hora que deixou de ser interessante, né, você não vai ficar todo o seu dinheiro alocado num papel no banco que vai te pagar 3% ao ano em renda fixa. Isso não existe, né, eu acho que não tem cabimento, é muito melhor você ir, então, ir para a guerra, como a gente diz, né, ir para o mercado, ir para o mercado, ir para empreender, do que ter esse rendimento pífio na renda fixa. Então, eu acho que existe um pouco de confusão ali de... A gente se enganou por muito tempo, né, achando que o brasileiro era conservador, quando, na verdade, ele estava avaliando, e eu acho que com toda razão, no meu entender, o custo de oportunidade que, naquela época, porque aí eu estou falando de 2014, 2015, era muito mais vantajoso ficar com o seu investimento bancário em renda fixa. Então, eu acho que não é bem uma questão que o perfil mudou. Não, o que mudou foi a oportunidade, e o brasileiro está tendo que se adaptar a ela na dor, como a gente chama. Ele vai ter que aprender a se posicionar na Bolsa, a montar estratégias e diversificar também os seus investimentos, também dentro da Bolsa, não mais aquela diversificação apenas de renda fixa, né? Ah, vou botar um pouquinho em crédito privado, comprar um pouco de título público, um pouquinho de crédito bancário, e vou tentar dar uma especulada com 10% do meu patrimônio num fundo de ações mais arrojado. Essa era a composição das carteiras até dois anos atrás. E hoje, não. A gente vê que isso está praticamente invertido, né? A gente coloca aquela nossa reservinha de emergência na renda fixa, e o resto a gente parte para a Bolsa. Pelo menos eu tenho visto esse movimento. Só que, claro, dentro desse movimento de levar o dinheiro para a Bolsa, aí sim, lá dentro, diferentes estratégias. Acho que essa que é a grande questão. Ô, Felipe, imagina que eu fosse um investidor e eu estivesse hoje uma poupança de 100 mil reais. Na sua opinião, eu deveria pegar os meus 100 mil reais e investi-lo todo em ações? Então, Wilson, acho que depende muito mais do grau de maturidade, né? Desse investidor em Bolsa, especialmente, né? Mas antes disso até, onde é que ele quer chegar, né? Qual é o objetivo dele com esse investimento? O que ele quer fazer com esse aporte, com esse 100 mil reais que você citou aí, né? É para quando? Ah, eu quero pegar esses 100 mil reais, quero trocar minha casa daqui a cinco anos, ou eu quero pagar uma viagem, um intercâmbio para os meus filhos, ou eu quero trocar de automóvel, enfim, tem que ver qual é a necessidade, qual é a urgência desse dinheiro, né? O quanto você talvez precise numa emergência e tenha que sacar, né? A gente sabe que Bolsa trabalha com D mais dois, né? Ou seja, você precisa ter uma certa programação para a utilização desse dinheiro. Então, acho que a primeira pergunta que tem que se fazer é um passo atrás, né? Qual é o meu objetivo? Onde é que eu quero chegar esses 100 mil reais ao me servir para quê? Aí, respondido isso, até pode ser, tá? Dependendo, como eu falei anteriormente, do grau de maturidade, porque a questão de Bolsa envolve também muito o emocional, né? Muito o psicológico. O quanto você consegue suportar uma queda, às vezes, numa semana de 5% desses 100 mil reais, né? Você colocar esses 100 mil e, de repente, perder 5 mil reais numa semana, como é que você se comportaria, né? Como é que você se sentiria e você mudaria sua estratégia por conta disso? Se a resposta for sim, certamente está errado, né? Não vamos colocar todo esse dinheiro, então, na Bolsa. Vamos montar uma estratégia um pouco mais defensiva para que o investidor fique mais confortável com esse risco que ele está assumindo, né? Então, daqui a pouco, é interessante botar 50% desse valor, 40%, colocar um pouquinho em renda fixa. E a gente tem também investimentos como debêntures, por exemplo, que são um pouquinho mais arriscados do que o crédito bancário, né? Mas também oferece uma rentabilidade um pouquinho maior e acho que essa é uma das revoluções também que a gente vai ver logo ali na frente, né? A emissão de debêntures cada vez maior com uma forma aí também de diversificar essa carteira de investimentos. Mas, assim, em princípio, não tem nenhum problema colocar 100% do seu capital em Bolsa. Eu mesmo, particularmente, faço isso, né? Há muito tempo eu não tenho investimento em renda fixa, mas, claro, depende muito do emocional, da experiência, mas acho que, sobretudo, do objetivo. Onde é que você pretende chegar com esse investimento? Ô, Filipe, a cultura brasileira nos últimos 40 anos tem sido marcada por uma cultura inflacionada. Nós tivemos inflações de 80%, 40%, 30%. E hoje a inflação está baixa. E, principalmente, agora com a redução da Selic para 2,25, a percepção que as pessoas têm é que os investimentos de renda fixa eles têm rendido muito pouco ou quase nada. Então, assim, quais são as alternativas que as pessoas teriam para tentar rentabilizar parte de suas poupanças? Eu acho que, aos pouquinhos, a gente vai se livrando desses fantasmas aí. Um deles, você mencionou bem aí, era a inflação, né? Eu sou de uma geração ainda que enfrentou uma inflação na década de 80, que era inflação de três dígitos. Isso traumatizou muito o brasileiro, né? Depois a gente teve confisco de poupança no governo Collor. E tudo isso fez o brasileiro ter um pouco de medo do mercado financeiro, além da falta de educação financeira, que a gente sabe, né? Que tem dificuldades gravíssimas de educação no Brasil, não só de educação financeira, mas educação de base, né? Então, o brasileiro sempre olhou com certa desconfiança, principalmente para o mercado de ações, porque é um mercado que, querendo ou não, ele envolve um risco muito maior com os investimentos de renda fixa, né? E isso fez com que o nosso mercado de Bolsa de Valores, até pouco tempo atrás, fosse frequentado muito mais por estrangeiros do que por investidores de pessoa física aqui no Brasil. E isso vem mudando, né? Justamente esse movimento da Selic, eu acho que foi primordial para isso, né? O estrangeiro sempre enxergou o Brasil como um país meramente especulativo, né? É um mercado de especulação, é um mercado emergente. Então, era interessante trazer o seu dinheiro para cá, né? O americano, o japonês, o chinês, ele via o nosso título público, por exemplo, pagando 10% ao ano, 12%, 14% ao ano, chegamos a pagar isso, né? Isso não se praticava em lugar algum do mundo, e óbvio que isso trazia muito interesse estrangeiro para o Brasil. Com esse movimento aí de queda na Selic, iniciado desde o governo Temer, e agora é uma realidade, né? Uma Selic cada vez mais baixa, a gente está num patamar mínimo histórico, e isso fez com que o estrangeiro parasse para pensar, opa, já não vale mais a pena eu investir o meu dinheiro no Brasil, né? Que é um país que, embora sempre me forneceu liquidez para eu sair dos meus investimentos, mas é um país que tem uma certa insegurança política, jurídica, constitucional, até eu diria, né? Então, esses prédios pagos hoje pela renda fixa brasileira e os padrões adotados lá internacionalmente, já não faz mais sentido para o investidor estrangeiro vir aqui para o Brasil. E a própria bolsa brasileira já não é tão interessante também, né? Para o estrangeiro, é uma bolsa que carece de uma ramificação maior de setores, uma diversificação maior de papéis. E isso, por um lado, é ruim, lógico, porque é dinheiro saindo do país, a gente vê o dólar no movimento de alta bem significativo. Por outro lado, a gente está vendo o mercado brasileiro amadurecendo, e hoje dá para dizer com tranquilidade que a bolsa é nossa, né? A bolsa de valores cada vez mais é dos brasileiros que já passaram aí dos 2 milhões e meio de CPFs cadastrados na bolsa. É claro que vai um tempo para o brasileiro entender como é que funciona esse investimento, é normal, né? Mas a gente vem já numa crescente. Eu lembro que em 2017 os fundos de multimercado eles tiveram um salto muito significativo porque já era um movimento do investidor brasileiro, eu não diria nem de aumentar o risco, mas de diversificar e de sofisticar o seu investimento, né? Eu acho que esses fundos, fundos de ações, fundos multimercados, eles têm sido muito importantes para ser a porta de entrada do investidor para ativos de um pouco mais de risco, né? E é uma tendência natural. A gente sempre fala daqueles três pilares do investimento, né? A questão de liquidez, a questão de rentabilidade e a questão de segurança. Até então, o risco não era algo que o brasileiro prestava muito atenção. Quando muito, a gente via um investimento em crédito privado, né? Que para o brasileiro isso já era arriscado. Mas hoje a gente vive uma outra realidade e, como você bem frisou aí, né? A gente tem que estar com a cabeça mais aberta para essas opções e a hora que o brasileiro entender que a Bolsa de Valores não é para um momento específico, ah, um momento que agora a economia está sendo retomada, eu vou ir para a Bolsa para tentar rentabilizar mais o meu dinheiro. Na verdade, do meu entender, devia ser uma coisa para sempre, né? A Bolsa é um investimento de tão longo prazo quanto o teu investimento em renda fixa, né? O teu CDB, o teu título público. Quando o brasileiro conseguir enxergar que a Bolsa de Valores também é um lugar para se olhar para o longo prazo, eu acho que daí a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer os seus investimentos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Felipe, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade e pelos conhecimentos ministrados e pedir ao pessoal que está nos assistindo que procurasse na internet a Whistle Research para se conhecer um pouco melhor da sua empresa. Obrigado e gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais. Obrigado, Wilson Cirilo. Legal, Wilson. O tempo passa rápido quando a gente está se divertindo na entrevista. Passou voando, nem reparei. Eu acho que o que fica de mensagem é o estudo, né? Quem está chegando agora, procure se preparar, procure acompanhar profissionais de mercado, não faça loucuras, né? E monte uma estratégia. Eu acho que isso é fundamental. Monte um plano para o seu investimento. Não deixe para fazer, tomar decisões quando o seu dinheiro já tiver aportado, se tiver uma carteira consolidada e aí você ficar à mercê do mercado, né? Outra coisa que a gente deixa é nunca deixe que o noticiário influencie nessa estratégia que você montou, né? Se você montou uma estratégia para cinco anos, como a gente estava falando, ah, eu quero pagar, meu filho está no primeiro grau e, poxa, daqui a sete anos ele vai estar ingressando na faculdade. Então, se o seu objetivo é esse, que diferença vai fazer o noticiário de hoje, da semana que vem, do mês que vem? Se o seu objetivo é de longo prazo, então isso não deveria influenciar no seu investimento a não ser para você aproveitar oportunidades de aumentar os seus aportes, de aumentar a sua estratégia e não de sair dela porque a notícia X ou Y não lhe favorece. Eu acho que essa seria a mensagem que eu gostaria de deixar para o final. A gente não pega um barco e sai navegando por aí, sem uma ajuda profissional ou sem pelo menos estudar como funcionam os meios de navegação, como funciona o barco que a gente está andando e no mercado de ações eu acho que deveria ser assim. Antes da gente ingressar, procurar entender melhor como funciona o mercado, com que tipo de profissional eu posso contar para me ajudar a montar essa minha estratégia e ser fiel a ela. Eu acho que esse é o pontapé inicial para que a gente tenha sucesso não só na Bolsa, mas com qualquer modalidade de investimento. Wilson, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.